Música Música Shake it by now Música 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 Te ne peco de cá chai de gira Te ne peco de cá chai de gira Te ne peco de cá chai de gira Te ne peco de boloowan que armor Tarnedintar da dhangra chai de gira Işk da case ne muayet Ta mang ke homem то De la pijaro me flee Te Guerrera yaar me flee Te dia e ormai lhe Música 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 Shaka Pada Nuzro Nuzro Nacadhe Diyan Ládi Javan Duk Nacoy Saade Bedi Avan Nuzro Nacadhe Amém Amém. 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 Amém.